E aí, queridos? Mais uma partida de Black Ops, olha aí. Ó, todo outro time, agora eu vou ferrar sua vida. Vamos perder pro Nofax, mano. Vou ferrar a vida de vocês agora. Nunca ganhei, nunca ganhei do Nofax. Não, mentira. Eu vou fazer o que eu faço de melhor, afundar o time. Chupar piroca. É, Nofax. Ah, isso é coisa sua, Pachif. Hum, isso eu faço bem, mano. Isso é sua especialidade. Isso é sua especialidade. A gente começou o jogo, quando o cara viu que o Nofax é o nosso time, ele falou e a gente pegou a vantagem. Foi instantâneo, Pachif. Viu pra você, mano? Puta, como que eu queria que o meu boneco corresse eternamente, irmão? Mas por que, gente? Ele fica andando e parando, velho. Parece que ele tá muito com dor na perna. Mas quando ele para, eu já aproveito pra dar uma miradinha. Aí, se tiver alguém, você já mata. É assim? Não, eu morri por causa de trás, mano. O bagulho de ficar andando, correndo infinitamente, até vai ficar morrendo toda hora. Mas acho que é por isso, né? Que eles não deixam a gente correr. Caralho, mano. Deu a dica da arma aqui, já fiquei... Já fiquei broken, já. Ah, mano. Mentira. Nossa, eu morri por um nofaxo, velho. Alguém me mata. A vida é real mesmo. Fui eu. Ah, eu matei o nofaxo. Bebeza. Nossa, filha da puta. É, eu já tava cometendo suicídio com as equipes. Pegou pelas costas, mano. Isso não se faz, não, pessoal. Que? Isso não se faz, não. Pegou pelas costas. Prova. Caralho, pode decamperar. Ah, mano, olha onde se... É muito mongoloide, mano. É um nofaxo, velho. Nossa, que raiva. Que nofaxo, mano? Eu tô correndo que nem um idiota pelo mapa aqui. Não faz, vamos combinar assim. Eu atiro, você cabeceia. Demorou. Estratégia aqui nossa. Aí, ó. Deu certo? Não é. Podia ser melhor, né, mano? Demorou um pouquinho pra dar aquela cabeceada. Ah, mano, tem uns caras que eu não consigo, velho. Esse mal rala, rala, rala aí é foda. Eu tronco esse maluco e ele me mata. Ai, ai. Desculpa aí, pati. Vocês me estupraram no cantinho ali, mano. Tô mal no cu, hein. Levaram pro cantinho do muro e me estupraram, velho. Caralho, não pode falar isso não, mano. Deixa eu ser processado aqui. Ah, esse Magicabral, velho. Só campera ali, esse fudido. É o cara da graminha? Nossa, tomou uma bomba na cara, hein, amigão. Deixa eu juntar um Wavy aqui pra ajudar o time, pelo menos, em alguma coisa. Você me fudeu, mano. Arrombado. Arrombado. Vamos paira pouco, menino. Vamos paira pouco, menino. Ah, caralho. Só tava um aqui pra eu puxar o jatinho. Nossa, mano. Eu tô 1 barra 9. Tá bonito. Boa, Nofax. Isso aí é fazendo no teu papel mesmo. Ó, viu? A gente combina o dedo. Mas é que a gente pensou que ia ser de propósito, né, Nofax? Não é voluntário. Mano, esse Theo do time do 6 também. Ô, moleque, só campera, mano. Deixa o Theozinho aí. Ah, mano, o que que é isso? Nofax tá imortal, porra. Fodriu. Dei 40 tiros nesse fodido. É um dropshot na minha frente, mano. Nossa, o meu time é um lixo. Olha, Nofax. Eu sou o pior do meu time, isso que é pior. Olha aí, mané. Segundo do time. Só que eu quero. Eu vou aparecer morrendo. Eu morri e spawnei a frente do cara. Bom, fiz isso aí só pra deixar o vídeo de vocês vão, tá? Morreu. Vou fazer mais um. Acordou e matou o cara. Foi bonito, foi bonito, porra. Boa, obrigado, Nofax. É, finalizei, né, mano? Eu que meiei, eu que finalizo. Foi lindo, foi lindo.